Qual o seu jeito de comer polenguinho? Torrada, pão, na chapa ou passão? No biscoito, ouçando, uva, pera, uva ou maçã? Morango no lanchinho ou no apaguete? Bolacha salgadinho, sozinho ou no melete? Pão de queijo, bisnaquinha, coia, rada, cascão? O seu polenguinho com o garfo com a mão? Polenguinho, seu queijo quadradinho desde 1900 e bolinha. O seu polenguinho com o garfo 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 com o garfo.